Bem, então vamos lá, ontem a gente falou sobre os membros, né, superiores, a gente falou sobre os ossos do crânio, da face, a gente falou sobre a nossa cintura escapular, né, o símbolo do membro superior, onde a gente é formado aí pelo quê, hein? A cintura escapular é formada por quais ossos? Alguém se arrisca? Meio ponto extra, e aí? Bem, cintura escapular, como é que é? Ah, quer dizer que vocês começam a falar só se eu digo que tem meio ponto extra. Não, é mais porque eu tava pensando aqui, eu vi, é porque tá macho, eu vi, hein, é aquele que é formado pela escápula, a clavícula, é isso? Isso. Vai, vem pontinha, ó. Eu só falei pra ver se vocês iam reagir. Todo mundo calado, me deixa falando sozinha, mas tá bom. Então, a gente vai ter aí, né, nossa cintura escapular, que é a do membro superior, e a gente vai ter, né, também aí o nosso símbolo do membro inferior, que a gente chama de cintura pélvica, né? É formado aí por um par de ossos, nos ossos do quadril, e quando a gente é pequenininho, esses ossos aí do quadril, eles são contados separadamente. Lembra que a gente falou que quando a criança vai crescendo, na puberdade, né, vai tendo desenvolvimento ósseo, e todos aqueles ossos que são meio que separadinhos, eles vão se juntando, se unindo e virando um só, né? É o que acontece aqui também. Então, a gente vai ter aí o osso do quadril, né? Dois ossos do quadril, que eles vão se articular aí com o sacro. O sacro, lembra lá da nossa coluna? Deixa eu voltar aqui, não tá voltando. Pra mostrar de novo. Coluna, ó. Coluna vertebral. Lá no final a gente tem o sacro, certo? O sacro, aqui, ó, ele vai se juntar com o nosso osso do quadril. Percebam que, olha ele aqui, ó. A coluna sobe aqui, ó. As vértebras vão subindo aqui. No final a gente tem o sacro e o cóccix, que é a última vertebrazinha. O osso do quadril, as duas partes, né, vão se juntar ao sacro. E a gente pode diferenciar aí em regiões. Então, essa parte maior do osso aqui, né, mais redondinha, é o osso ilíaco, né? Ou hílio. É essa parte de cima. É uma porção aí mais expandida do nosso osso do quadril, tá? A gente tem também o pubis. Essas duas partes de isca e pubis, fica um pouquinho mais complicada quando a gente se depara com ele, pra ver, né, a primeira vez, mas depois a gente vai pegando a prática. O isca é essa parte que faz uma voltinha aqui embaixo, né, que tá em verde aqui. E o pubis vem por cima, tá? Então, a gente tem regiões do osso do quadril. O hílio fica aí situado superiormente, né, na lateral. O isca é o que fica na parte inferior. E a gente tem o pubis, né? O pubis fica aí, ele é mais pra frente, né, fica mais anterior. Então, aqui, ele vai dar uma volta, isso aqui fica mais pra frente, e o isca fica mais posterior, mais por trás. Na aula, a gente vai poder diferenciar isso bem direitinho, tá? Então, aí, ó, nós temos o osso do quadril. O conjunto a gente chama de osso do quadril. Mas a gente tem também regiões, tá? A região do hílio, do isca e do pubis. Se vocês conseguem compreender essa questão de nomes aí, que é de regiões. Sim, você ficou bem? Bom, pode diferenciar uma dor. Bem tranquilo, né? E aí, ó, o fêmur, né, que é o osso aí da nossa perna, né, da nossa coxa, na verdade, que a perna vai ser do joelho pra baixo. Ele vai, né, se juntar aqui a essa região do isca e pra poder, né, fazer o movimento. Então, a gente tem... O que junta aí é a articulação, que a gente também vai falar um pouquinho sobre a articulação, tá? Mas é uma parte mais supérflua que a gente vai falar. Quando a gente tiver anatomia 2, a gente vai ver sobre todos os sistemas, tá? E aí, a gente volta a falar sobre o sistema articular. Temos uma pequena diferença, que eu acho que eu até já falei pra vocês. Nessa região aqui, é uma região onde a gente pode diferenciar o sexo, tá? Então, a pelve masculina, ela se diferencia aí da pelve feminina, né? A gente tem diferenças sexuais que são bem marcadas nessa região. O osso da pelve aí, na mulher, ele é mais leve, né? Ele é mais arredondado, vamos dizer assim, né? E no homem, ele é maior. Os ossos da pelve, eles são mais pesados, vamos dizer assim, né? Uma resistência maior, mais grosso. E ele é mais, vamos dizer, quadradinho. O ângulo dele, né, é reto. E na mulher, é mais arredondado. E a gente até falou o porquê, né? Na mulher, o osso é mais leve, se articula melhor, ele é mais arredondado, o ângulo é mais arredondado. Por quê? A mulher, né, carrega o bebê. Então, nessa região aí, é onde o bebê consegue aí, né, ficar bem comportado. Então, nós temos essa pequena diferença aí no ângulo, né? No formato, na espessura dos ossos também, tá? Aí, a gente vai descendo. Quando a gente vai descendo aí da nossa cintura pélvica, a gente chega no primeiro osso aí da nossa coxa, que é o maior osso do nosso corpo, né? Todo mundo conhece aí, eu acho que é o osso que todo mundo conhece. O fêmur. É o osso mais longo do nosso corpo, né? Essa região, deixa eu voltar nessa daqui. Nessa região que se liga ao isquio, né? A gente chama de cabeça do fêmur, tá? Que vai se articular aí, né, pra poder fazer a movimentação das nossas pernas, tá? E descendo mais um pouquinho entre o fêmur e a nossa perna, né, a tíbia e a fíbula, a gente vai encontrar o que a gente chama de patela. Eu mostrei até uma foto, uma imagem, né, nas aulas anteriores, exclusiva somente da patela, que fica tipo um triangulozinho, né? A patela, a gente conhece popularmente, né, como a bolacha do joelho. Mas, se vocês forem pesquisar aí na internet, em algumas literaturas mais antigas, vocês podem encontrar também a patela, né, com o nome de rótula, tá? Então, prestem atenção, cuidado com isso daí. Eu até alertei os alunos que estavam fazendo anatomia anteriormente comigo, que se atentem a isso, se forem estudar fora do material que eu mandei. Porque nesse material que eu mandei, os nomes, né, são baseados em uma literatura. Tem até, eu acho que eu imprimi a referência lá atrás. Mas, é de uma literatura. Quando a gente vai pesquisar na internet e tudo mais, a gente pode encontrar outros nomes, se referindo, né, ao mesmo osso aí. Mas, são de literaturas que tem aí, né, uns anos atrás ou mais na frente. Então, a gente tem que sempre prestar atenção. Então, quando a gente estiver lá na avaliação, se eu colocar o papelzinho que amanhã, a partir de manhã, a gente vai treinar, vou deixar claro pra vocês como que vai funcionar, né, a avaliação vai servir pra isso também. Se eu deixar aqui em cima da patela e você pesquisar na internet e ver que o nome também é rótula, coloquem patela. Então, sigam a, a, o que eu passei pra vocês, né, sigam aí a literatura que eu passei pra vocês, tá? Já preparo, porque quando vocês tiverem aula com outros professores, terão professores aí que vão aceitar que você coloque nomes que não estão na literatura que ele passou. Mas tem professor que vai ser mais chatinho e não vai aceitar, tá? Então, prestem sempre atenção nisso daí. Então, a patela é esse ossinho meio arredondado, pequeno, que vai fazer aí, vai ficar entre o fêmur, a tíbia e a fíbula. Na verdade, ele vai se ligar com o fêmur e a tíbia. Professora, como é que eu vou saber diferenciar qual que é a fíbula e qual que é a tíbia? Que é o osso da nossa perna. Percebam na imagem, puxa o zoom, que a fíbula é mais fininha. Alguém queria falar alguma coisa? É, Erika, é porque falhou, não sei se a internet parou aí, aí tu tava falando e parou aqui. Até que tá. Você pegou só o final. E como só tu repetir a parte que tu falou anteriormente, tu tava falando a patela aí, abaixo, a fíbula e a tíbia. Isso, eu falei que a patela, ela fica aí, né, articulada entre o fêmur, né, e a tíbia. Patela, sim. E dei aí a dica de como que a gente vai diferenciar a fíbula da tíbia. A fíbula é mais fininha, né, o osso é mais fininho. E ele fica aí mais pra extremidade do nosso corpo, ou seja, mais pro lado de fora. Então, se você tiver em pé ao lado de uma parede, o osso que ficar pro lado mais próximo da parede vai ser a sua fíbula. E o osso que ficar, né, mais próximo da sua outra perna é a tíbia. Ah, mas e lá na avaliação, como é que eu vou saber? A tíbia, ela é mais grossinha, tá? E ela faz um formatozinho de T do nome dela, lá em cima aqui, ó. É maior e faz o formatinho de T, tá? Então, a gente tem fêmur. Não tem como errar o fêmur. É o maior de todos, tá? O mais comprido aí, o longo, né? E aí eu posso até colocar em teoria também, qual que é o maior osso do nosso corpo? Qual que é o menor? Alguém lembra qual que é o menor osso aí, que eu até falei pra vocês? É o estribo, que fica no ouvido. Isso. Na verdade, são três, né? Três menores ossos aí. Só que o menor dentre eles é o estribo. É o menorzinho de todos. Fica lá na nossa cavidade, né? Dentro, bem dentro do nosso ouvido, por baixo lá, né? De todos os ossos, a gente nem consegue chegar nele. E é bem sensível, tá? Descendo, né? Coxa, perna, a gente vai para os nossos pés. Lembra que eu falei na aula de ontem que a gente tem uma pequena semelhança entre as nossas mãos e os nossos pés? As mãos, a gente vai chamar de ossos do carpo, tá? Mas, nos nossos pés, a gente vai chamar de ossos do tarso. Então, carpo com C é os ossos, é o conjunto de ossos da nossa mão. E o tarso, né, é o conjunto de ossos aí dos nossos pés. Então, não confundam. Só que quando eu chego aqui, né, nos ossos do tarso, eu tenho vários ossinhos, né, pequenininhos também. Cada um tem o seu nome. Não sei se eu... Ah, tá aqui. Como que a gente vai saber diferenciar? Primeiro, você vai olhar que tem um osso maior, mais compridinho, vamos dizer assim. E ele vai ficar bem na... Que a gente chama de planta do pé, né? Bem embaixo. É o calcânio. É ele que vai dar o formato ao seu calcanhar. Por isso, o nome dele tá aí, né? Aí, a gente tem também o talus. O talus é o que vai se ligar aqui, ó, com a tíbia. Então, a gente... Aqui tá até meio que cortado, tá vendo? É a articulação do nosso pé. Então, a gente tem o calcânio, o talus, descendo abaixo do talus. A gente tem o osso navicular e aí vai nos restar os ossos cuneiformes... Ai, cadê minha seta? Os ossos cuneiformes, o medial, o distal e o proximal. E a gente tem também o cuboide. O cuboide vai ficar à frente do calcânio. Então, o calcânio, talus, cuboide, navicular e os cuneiformes. Da mesma forma que a gente tem lá na mão os ossos do carpo, cada um com seu nomezinho. E depois, a gente tem os metacarpos. No pé, a gente vai ter os metatarsos. Lembra que pé é tarsos. Então, a gente tem aí os metatarsos, cinco metatarsos, que vão formar o que a gente conhece como peito do pé. Pode falar. Não, a questão é que o das mãos já são oito cartos, né? E já o dos pés já são cinco cartos, né? É diminuir já três nomes, né? Os ossinhos, isso. Porque, na verdade, aqui a gente tem três com o mesmo nome, né? Os cuneiformes. Aí eu acho até mais fácil do pé, porque tu não tem que decorar nomes diferentes. Tem três com o mesmo nome. Aí fica mais fácil de decorar, né? Aí, então, a gente vai ter aí os ossos que vão formar o que a gente chama de peito do pé, né? Metatarsos. Primeiro metatarsos, segundo metatarsos, naquela mesma, naquele mesmo esquema da nossa mão, tá? E no final, os nossos dedos. Os nossos dedos dos pés também vão ser no mesmo esquema lá da mão, né? O nosso dedão, que a gente chama, né? Ele é no mesmo esquema. Só tem duas falanges, a proximal e a distal. Já no restante dos outros dedos, né? Nos quatro dedos que restaram, a gente vai ter falange proximal, falange medial e falange distal. Lembrando, de novo, que a gente viu na primeira aula, né? Essas terminologias aí. Proximal é aquilo que fica mais próximo da raiz do membro. Então, o primeiro ossinho, a primeira falange que vier, ela tá mais perto do metatarsos, tá mais perto dos ossos do tarsos. Então, ela é a proximal. A segunda, dá pra saber tranquila, né? Que fica entre um e outro. Então, é a falange medial. E o último, que vai ficar lá fazendo, né? Formando a pontinha dos nossos dedos, é as nossas falanges distais. Tudo bem? E por último, a gente vem falando sobre a articulação, né? O que é a articulação? A articulação vai ser a região onde se encontra os ossos. Então, podem se encontrar dois ou mais ossos, né? E a articulação vai trazer aí, né? Vai permitir os movimentos, né? Sem as articulações, a gente seria aí tudo durinho. Não iria dobrar o cotovelo, o punho, fechar os dedos, os joelhos, né? O tornozelo, ia ser todo mundo um robozinho. Não tinha como, né? Então, a articulação vai fazer o encontro dos ossos e permitir esses movimentos, tá? Além de fazer proteção também. Lembra que eu falei lá na coluna, coluna vertebral, que a gente tem as articulações entre uma vértebra e outra? Que é para permitir o movimento e proteger de impacto também, tá? Então, as superfícies dos nossos ossos, eles não entram em contato direto com a articulação também, né? Eles têm aí uma cartilagem que vai proteger, né? Entre essas extremidades. E tem uma cavidade também que a gente chama de sinovial. Existe um líquido também, né? O líquido sinovial. O que é que isso faz, né? Ele vai agir como um lubrificante, para que seja feito um deslize certinho, né? Que seja algo mais suave, tá? Então, tem um exemplo aí. E quem tem problema, conhece alguém que teve problema de tirar o ombro do lugar. Ou seja, alguém vai falar, ah, tirou o ombro do lugar. É um bom exemplo para a gente entender como que funciona. Lá na articulação, a gente tem aí essa cartilagem, né? Essa membrana cartilaginosa, que é como se fosse uma borrachinha da panela de pressão, por exemplo. Ela no lugar, fica com o ombro, permanece lá no lugar, bem certinho. Só que se der um probleminha na panela de pressão, na borrachinha da panela de pressão, ela vai ficar escorregando. Essa cartilagem escorregando, não consegue firmar o úmero, que é o osso do nosso braço aí, no lugar. Então, vai ficar sempre aquele negócio, né? A pessoa tendo problema de tirar o braço do lugar, né? Até eu tenho um familiar que tinha esse problema de ficar sempre tirando o braço do lugar. Precisa de um tratamento sério. É feito fisioterapia, é feito o processo aí de coloca um gelo, coloca choque, não sei o que, para poder fortalecer a articulação nessas cartilagens aí do nosso ombro, para que não ocorra mais esse problema, tá? E nós temos tipos, né? Algumas classificações aí de articulação. A gente tem articulação móvel, ou o que a gente chama de diartrose. A gente tem a semimóvel ou anfiartrose. E a gente tem imóvel e sinartrose. O que é cada um desses, tá? As articulações aí fibrosas, né? Ou sinartrose, são articulações aí que são fixas, né? Então, a gente tem aí nomes diferentes também. Sutura, sindesmose e gonfose. Essa questão de articulação, não desespera não, porque já tem muito osso para vocês saberem, né? Não vou cobrar essas articulações mais espalhadas. Eu vou dizer para vocês quais são as articulações que eu vou cobrar, tá? Então, a gente tem primeiro sutura. Sutura é a articulação que vai ficar lá entre os ossos do nosso crânio. Lembra na primeira imagem do crânio, dos ossos do crânio, que eles ficam divididos, né? Fica tipo um rachadinho entre um osso e outro. O nosso crânio não é uma bola simplesmente de um osso só, né? Entre os ossos se encaixam. E para eles se encaixarem, né? Existe essa sutura, que é esse zigue-zaguezinho aí que fica nessa imagem. Então, isso aí são chamadas de suturas, tá? Que existem entre os ossos do crânio e nos ossos da nossa face. Que divide, lembra que eu falei da maxila, que é da nossa arcada superior? Que a gente encontra nas literaturas que nós temos duas maxilas, porque elas se encontram, né? De um lado e de outro, mas a gente, na verdade, vê uma coisa só. Que vai unir aí essas duas partes, é a sutura, né? Uma sutura fibrosa ou sinartrose, tá? Aí a gente tem a sindesmose, que é uma articulação que fica somente entre os ossos da tíbia e da fíbula, do rádio e da una. Somente entre os ossos do nosso antebraço e da nossa perna, tá? Que é essa daqui, ó. Sindesmose. Para esses dois ossos ficarem unidos. E tem a gonfose, que é a articulação aí especializada à fixação dos dentes. Então, gonfose a gente vai encontrar lá na nossa arcada dentária, tá? Aí a gente tem as articulações cartilaginosas ou anfiartroses, que permite um movimento não é tão grande assim, né? É um movimento limitado. Então, elas também têm uma subdivisão, vamos dizer assim. A sincondrose e as sínfises. A sincondrose é a articulação aí que fica lá no nosso externo. Ó aqui, ó. Lembra que as costelas, elas ficam ligadas ao externo? E eu até falei que as costelas falsas são ligadas através de cartilagem. Vocês lembram? O nome da cartilagem que vai grudar lá as nossas costelas no externo é uma cartilagem, né? Anfiartrose, que ela dá um movimento aí não tão grande. Quando a gente respira, a nossa caixa torácica não levanta e abaixa. É um movimento, tá? Se movimentando também. Só que é um movimento pouco aí, né? E o nome dessa articulação é sincondrose. E as sínfises, né? A gente tem aí as sínfises tanto lá, né? No... Entre as nossas vértebras. E a gente tem também aqui, ó. Lá no nosso osso do quadril. Então, a gente tem a sínfise púbica. Por quê? Lembra que essa parte de cima aqui é o púbis. O nome da articulação que vai ficar na parte anterior do nosso corpo. Vou mostrar pra vocês a partir de amanhã. É a sínfise púbica. E a que vai ficar mais atrás é a sínfise sacral. A gente tem aqui entre o sacro e o cóccix. A gente também tem, ó. Sínfise sacral e a sínfise púbica. A sínfise púbica é bem famosinha. Sempre cai em prova, né? Em concurso, essas coisas assim. E entre as vértebras. Que eu já falei umas três vezes que entre as vértebras a gente tem cartilagem pra amortecer o movimento, pra proteger. São as cartilagens intervertebrais. E por último a gente tem aí as articulações... Acho que é por último. É. Por último a gente tem aí as articulações sinoviais ou de artrose. São as articulações aí que vai permitir que a gente se movimente de várias maneiras. Todos os nossos movimentos do corpo que são maiores assim, né? São... Quem é responsável por nos proporcionar isso daí são as articulações sinoviais ou de artrose, tá? E elas também têm sua pequena subdivisão. Então, monoaxial. São articulações aí que vão permitir, né? Apenas um grau, né? De movimento aí. Então, cotovelo. Cotovelo a gente só consegue aí... No caso entre o... As... O rádio e a una. Lembra? O rádio é grudadinho lá no... Nosso dedão. A dica que eu dei. O osso que fica reto com o dedão é o rádio. Legal, né? Isso. E o outro que sobrar vai ser a una. Então, o movimento aí que a gente vai fazer com o cotovelo, a gente consegue fechar o braço, né? Levantar, como se estivesse levantando alguma coisa e abaixar. Mas você não consegue levar pra trás. Você, quando abaixa o seu antebraço, é somente esse movimento que você consegue. Abaixar e levantar. Pronto. Você não consegue mais o cotovelo pra trás, por exemplo, né? Não tem como. Então, é monoaxial. Biaxial são os movimentos aí em torno de dois eixos, né? Como, por exemplo, o punho e o polegar. A gente consegue movimentar de duas formas diferentes. E a gente tem, né? A articulação sinovial triaxial, que a gente consegue movimentar aí em torno de três eixos. Exemplo, ombro e quadril. Você consegue rodar o seu ombro pra trás, pra frente, pra cima, pra baixo. Um movimento mais amplo, tá? Então, são as articulações aí sinoviais que também tem essa pequena divisão. As que você consegue fazer apenas um movimento, monoaxial. Que você consegue fazer até dois movimentos, biaxial. Que você consegue fazer mais movimentos em eixos diferentes, é a triaxial. Tranquilo? Tranquilo? Ah, tá. Pensei que não tava. Então, aqui, há uma articulação aí também bem conhecidinha aí. É essa do ombro, né? A articulação acrômio-clavicular, que vai grudar aí a nossa clavícula na escápula. E tem a articulação glenonumeral, que é do úmero com a escápula. Que vai formar o nosso ombro, tá bom? Comecem a estudar. Hoje vocês têm a atividadezinha aí de ver, né? Que vocês fizeram ontem. Dos ossos do carpo e hoje os ossos do tarso, tá? E quem for do grupo de amanhã já vai estudando, que a primeira coisa que a gente vai fazer aí é um pequeno teste. Vou fazer com todos os grupos, logo que vocês chegarem. E vou ver se eu dou alguma colher de chá para quem conseguir acertar tudo de primeiro nesse primeiro teste. Vamos ver se vocês estão craques, tá bom? Me danei. Hã? Me deu mal. Se deu mal, não. Tu é amanhã, né? Por isso. Então, estuda, estuda, que aí amanhã, quem conseguir acertar tudo, eu vou ver se eu dou aí um agrado. Eu vou ver se eu consigo pegar a postila amanhã lá, que fica mais fácil de estudar. Assim que é que tem, mas eu acho mais fácil. Sim. Mas aí, continua estudando aí, olhando todos os ossos, que amanhã é até o dia. Então, é isso. A aula de ontem. A aula de ontem eu vou mandar amanhã de manhã, tá? Porque a nave não ficou pronta. Na verdade, eu que demorei a mandar para o menino que edita. Aí, ele fica cheio de coisa para fazer à tarde. Aí, eu preferi deixar para ele fazer amanhã de manhã, para não atrapalhar. Tá? Então, é isso, gente. Boa noite, qualquer coisa me procura lá no WhatsApp, que eu auxilio vocês, tá bom? Tá bom, então. Boa noite. Boa noite.